Oi, minha furadeira quebrou e eu tô precisando de outra... Eu tenho uma ótima, última tendência em Paris. Dá uma olhada nesse verde, forte, marcante e com esse detalhe vermelho, hã? É pura harmonia. Vai querer quanta? Quem entende de ferramentas não enrola você. Gopina, a loja de máquinas e ferramentas mais completa da região. Gopina, em Rio Preto, na Badiba City e na Nossa Senhora da Paz. Gopina, em Rio Preto.